Olá, como vai você? Meu nome é Leonardo Ganho e eu sou advogado criminalista. No vídeo de hoje nós vamos estudar o artigo 485 do CPP, no nosso CPP comentado. Fique comigo até o final, que depois da vinheta vem o nosso conteúdo. Quem tem mais credibilidade? Essa é a condenatória para o Ministério do CPP. Olá, olá, meu amigo, minha amiga, advogado, advogada criminalista. Sejam bem-vindos ao nosso canal, mas sejam bem-vindos ao nosso CPP comentado. Estamos estudando artigo por artigo do CPP, comentando detalhadamente. E no vídeo de hoje nós vamos estudar o artigo 485 do CPP, ele faz parte do trecho do CPP que estuda os processos julgados pelo Tribunal do Júri Popular. E agora ele faz parte de um trecho específico que estuda a formulação dos quesitos e a votação desses quesitos no final do julgamento pelo Tribunal do Júri. Pegue o seu CPP, abra ele no artigo 485 e acompanhe a leitura detidamente. Artigo 485. Não havendo dúvida a ser esclarecida, o juiz-presidente, os jurados, o Ministério Público, o assistente, o querelante, o defensor do acusado, o escrivão e o oficial de justiça, dirigir-se-ão à sala especial, a fim de ser procedida à votação. Parágrafo 1º. Na falta de sala especial, o juiz-presidente determinará que o público se retire, permanecendo somente as pessoas mencionadas no caput deste artigo. Parágrafo 2º. O juiz-presidente advertirá às partes que não será permitida qualquer intervenção que possa perturbar a livre manifestação do Conselho e fará retirar da sala quem se portar inconvenientemente. Meu amigo, minha amiga, mais um texto que traz um roteiro de funcionamento do julgamento. Como o julgamento deve funcionar, como o juiz deve proceder, como você deve se comportar. Percebam que o caput traz a previsão da existência de uma sala secreta. Uma sala onde todos os atores, o juiz-presidente, os jurados, o Ministério Público, o assistente, o querelante, o defensor do acusado, o escrivão e oficial de justiça, dirigir-se-ão para ela, junto com os jurados, se trancarão lá e lá será feita a votação. Agora, na realidade do sistema de justiça criminal brasileiro, pouquíssimos são os fóruns que possuem sala secreta. Então, por isso o legislador já trouxe o parágrafo 1º, que na falta da sala especial, o juiz determinará que todos que estão no plenário assistindo saiam e o plenário se transforma na sala secreta. Todos os atores já estão ali, promotor, querelante, querelado, assistente de acusação, advocacia de defesa, oficial de justiça, fecha-se a porta do plenário com os jurados e aí o juiz faz a votação ali dentro. Faz a votação ali dentro. E mais, o juiz vai advertir as partes de que não será permitido qualquer intervenção que possa influenciar, que possa atrapalhar a colheita dos votos. Isso é importantíssimo. Se você já chegou até aquele momento sem ter impugnado nenhum tipo de quesito, nenhum dos quesitos, agora você não pode mais impugnar. Você perdeu a oportunidade de impugnar. O que você poderá impugnar é qualquer manifestação do promotor, qualquer manifestação até mesmo do juiz, na hora que o juiz for colher o voto, se o juiz fizer uma afirmação que acaba trazendo apenas um resultado como resposta, que a resposta seja afirmativa, aí sim você tem que levantar a mão, pedir a palavra pela ordem e impugnar a atitude do juiz. E pedir ainda que a sua impugnação fique consignada e ata, a opinião do Ministério Público consignada e ata, e a decisão do juiz fique consignada e ata. A atitude é, sim, importantíssima. E é por isso que eu defendo em todos os vídeos que, nesse momento, você precisa estar focado 100%, 100%, 100% não, 110% focado naquele momento, na votação, na elaboração, na discussão, para que o seu feeling possa estar assim, o seu radar possa estar funcionando 100%, 1000%, para que você detecte qualquer tipo de atitude que possa influenciar negativamente a votação dos jurados e, por consequência, prejudicar o resultado do júri para o seu cliente. Meu amigo, minha amiga, eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal, para curtir os vídeos, para ativar as notificações e, ainda mais, para deixar seu comentário, para deixar uma sugestão e uma crítica e, ainda, te desafiar a enviar esse vídeo, pelo menos, para 10 pessoas, para 10 colegas advogados, para 5 grupos de WhatsApp de advogados, onde você sabe que todos gostam da advocacia criminal e querem estar aprendendo cada vez mais. Um grande abraço para você. Fique sempre na presença de Deus.